aqui nesse vídeo pessoal está ensinando como trocar o radiador do ar quente do siena 2007 vai tirar três parafusos philips mais dois para sacar essa peça vai tirar com a chave alenks nº 5 vai sacar esse outro philips aqui ele tem mais um philips tem mais a toalha em 5 aqui pessoal você vai ter que puxar esse pininho aqui do parafuso vai mover esse parafuso e esse alen aqui número 5 puxar essa tubulação aqui para atrás então o pessoal aqui vai tirar aquele parafuso além tive que ser essa chave aqui para poder encaixar aqui é o espaço muito pequeno com a ajuda do alicate eu fui tirando o parafuso até ele amolecer consegui tirar com a mão aí vai ter essa trava aqui ó essa daqui e essa outra aqui em cima aqui ó certo vamos tentar sacar ela aqui pessoal para conseguir tirar essa tubulação aqui e põe com essa chave aqui ó tá lá forçando tá lá e o de cima que mais difícil foi bem aqui ó essa tubulação aqui ó tá vendo aí só dá uma forçadinha só de leve e soltou ó tá vendo tá solta então pessoal aqui eu consegui sacar a peça ó então pessoal aqui eu consegui sacar a peça ó tirela estado aqui tá toda corrida então pessoal agora vou fazer uma limpeza aqui nesse duto aqui certo vou usar esse cara 80 kg lubrificante para tirar ferrugem e se possível passar uma buchinha com um caro 80 de limpar os bico injetor e pessoal do mesmo jeito que eu tirei a peça eu coloquei encaixada tá vendo agora só parafusar apertar aqui os dutos aqui ó e aí eu vou ter que fazer uma limpeza no arrefecimento depois ligar a tubulação que foi isolada e aí e aí colocar ele para funcionar e aí tem que esperar acionar a vento ia três vezes e aí e aí e aí parafusar agora e colocar as conexões e aí então pessoal aqui tá instalado já testei sem vazamento dedo seco ó pronto serviço concluído vai dar trabalho mais fácil pagar um mecânico especializado que mexe em arrefecimento e aí e aí e aí e aí e aí